Olha só, pessoal, que boa notícia. O Alckmin falou que não vai voltar o imposto sindical. Olha só, Alckmin disse que não tem reforma a ser desfeita. Imposto sindical obrigatório não voltará. Que beleza, não é mesmo? Mas tem um porém nessa história. Vamos entender o porém. Essa notícia foi sugerida por servidor público Dom Capistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem que uma das coisas terríveis que pode vir com o governo do Lula é a volta do imposto sindical. O imposto sindical era um imposto que todo mundo era obrigado a pagar para o sindicato até 2017 e que era descontado da sua folha diretamente, você não tinha como evitar isso. Era o valor de um dia de trabalho por ano. Era um imposto mesmo e que ia para o sindicato. Não é por outro motivo que tinha tanto sindicato aqui no Brasil. O pessoal ganhava uma grana com isso. O sindicato não valia nada, não fazia porcaria nenhuma pelo sindicalizado, pelos trabalhadores. E ainda assim ganhava uma grana desse imposto sindical. Enfim, isso acabou em 2017 com uma reforma do Temer. E isso gerou, evidentemente, muito descontentamento entre o pessoal sindicalista. E o Lula, vocês sabem, a origem dele é sindical. Ele nasceu nos sindicatos do ABC paulista. Ele nasceu para a política nos sindicatos do ABC paulista. Então, os sindicatos fazem parte da base de apoio dele. E, evidentemente, uma coisa que eles querem muito é a volta do imposto sindical. A estimativa é que diminuiu em 98% a contribuição para os sindicatos no Brasil. Olha que coisa. Isso só mostra o quanto os sindicatos não serviam para nada. Porque, para para pensar, se você tiver um sindicato que realmente te ajuda, que batalha contigo ali para você ganhar mais, por que você não iria pagar o sindicato? É melhor pagar para você ganhar as vantagens da negociação do sindicato. Mas é que a maior parte dos sindicatos no Brasil não faz isso. Caga para o trabalhador. Faz as negociações muito mais visando o próprio sindicato, muito mais visando a política do que qualquer outra coisa. Mas, enfim. Então, os sindicalistas já falaram que querem a volta do imposto sindical. Mas é lógico. Não basta querer. Tem que passar no Congresso. O Lula tem que querer passar isso no Congresso. E aí, o Alckmin falou isso daqui. Ele disse que não tem reforma a ser desfeita e que o imposto sindical obrigatório não voltará. E aí, muita gente ficou tranquila. Beleza, o Alckmin está falando. Então, a reforma do Temer não vai ser desfeita. O imposto sindical obrigatório não voltará. Mas tem dois poréns nessa história. O primeiro porém é que quem falou isso é o Alckmin. E o Alckmin é o vice. Então, em tese, meio que o que ele pensa dessa história toda aí não tem muito peso assim, não. O que importa é o que o Lula pensa. E o Lula sempre sai pela tangente. Já é tradicional dele sair pela tangente nesse negócio. Mas mais do que isso, olha qual é a jogada dos sindicatos. Sindicalistas dizem a Alckmin que não querem o imposto sindical. Querem uma alternativa. Mas como é que seria essa alternativa? Olha só. A proposta deles atualmente é que as categorias definam em assembleia se os trabalhadores darão ou não contribuição aos sindicatos e quais serão os percentuais, que não seriam pagos de maneira compulsória. Peraí, não. Então quer dizer que o sindicato pode decidir lá qual vai ser a coisa e eu não vou precisar pagar se eu não quiser, né? Não, 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 não. Olha só. A palavra final é do funcionário. Por meio de votação em assembleia. Ou seja, se ele votar não na assembleia, mas o sim ganhar, sim, ele vai ter que pagar. Porque a voz dele foi ouvida na assembleia dos sindicalistas. Então é a mesma ideia que eles tinham antes. Ah, eles não vão chamar de imposto sindical? Não, não é imposto sindical. Não. Agora é contribuição voluntária, não obrigatória, porém que você tem que pagar de qualquer jeito. Esse pessoal adora usar esses termos assim. Não, é contribuição para liberdade sindical, totalmente voluntária e não coercitiva e não obrigatória, mas que você tem que pagar de qualquer jeito. Enfim, ou seja, o sindicato terá que cuidar de toda a transparência, de tal de publicação ampla para as assembleias. Mas, vocês já foram em assembleia de sindicato? Eu vou te falar um negócio. Vocês já foram em reunião de condomínio? Pois é, é pior ainda. E sindicato, meu amigo, é uma máfia. Aquilo ali, o que tem de história de gente morta por conta de briga em sindicato por aí, não está no gibi, tá? É uma máfia esse troço. E aí o que vai acontecer? Eles vão fazer esse negócio. Eu já falei qual é o truque que eles usam. Eles usam sempre o mesmo truque. Eles fazem assembleia. Aí fazem a votação. Tudo normal. Não, o pessoal vota, coisa e tal, né? Ah, perdeu o imposto sindical. Não vai ter retorno do imposto sindical para aquela categoria, né? Primeira coisa, para para pensar. Quem é que vai numa reunião de sindicato? É o pessoal que já está interessado em sindicato. Então, como é que você representa as pessoas que não querem ligação com o sindicato, né? Vai ser muito mais difícil. Esse pessoal não vai na assembleia. Mas vamos supor que mesmo assim vá um número suficiente para negar essa contribuição não obrigatória do trabalhador. O que vai acontecer? O sindicato vai dar um jeito de anular a ata da votação. Eles fazem isso direto. Ah, não, mas é que teve um problema aqui na hora da contagem. Vão ter que anular e fazer outra assembleia. E vão fazer outra assembleia até ter uma que a votação vai dar a volta do imposto sindical. De novo, eles vão dar outro nome. Vão dizer que é uma contribuição não sei o que lá para sindicato e coisa e tal. Mas é imposto. Vai ser obrigatório para todo mundo pagar. É isso que eles querem. Ou seja, mudou o nome, mas é o imposto sindical. Na verdade, é pior que o imposto sindical. Como eu falei para vocês, o imposto sindical hoje em dia é um dia de trabalho por ano. O que dá mais ou menos 0,05% do salário de imposto. Então, 0,05% de tudo que você ganha. No final das contas, você dá um dinheiro bom para o sindicato. E aí, já tem sindicato falando em 4%, 2%. Ao invés de 0,05%, 2%, 4%. Olha que maravilha, né? E aí que eu falo, meu amigo. Vamos se ferrar. Faz o L aí quem votou no Lula, porque se ferraram nessa história. Vão ter que pagar muito mais nessa história toda. A gente sabe que quem é trabalhador de verdade não vota no Lula. Só se o cara tiver retardo mental. Mas esses pelego de sindicato, esse pessoal que não gosta de trabalhar. Às vezes tem até carteira de trabalho, mas não gosta de trabalhar, né? Fica nas costas dos outros. Esse pessoal que vota no Lula. Esse pessoal aí vota no Lula mesmo, não tem dúvida alguma. E é aquele negócio no final das contas, né? Vamos tentar. O Alckmin está falando, não vai voltar o imposto sindical obrigatório, não voltará. Vai voltar agora, é a contribuição sindical que também é obrigatória. Trocou seis por meia dúzia. As notícias não são boas. Tudo bem, isso aqui tem que passar pelo congresso. Pode ser que não passe pelo congresso. É a expectativa que a gente tem que esse congresso seja um pouco menos subserviente ao Lula do que normalmente seria, né? Vamos torcer pra gente ter esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.